Vamos de vai e volta pessoal, vamos de vai e volta Pessoal o negócio é o seguinte, hoje é vai e volta e olha só o vai e volta que a gente vai fazer hoje É o vai e volta no maior túnel do GTA Pessoal vai ser complicado, vai ser embaçado, vamos lá hein pessoal, seja o que Deus quiser Deixa o like aí, sapeca o like hein ó, sapeca o like pessoal, eu fico bem feliz com o feedback de vocês Galera, teve umas corridas que eu fiz de vai e volta, esses dias aí que bombou Passou dos 40, dos 50 mil likes, não podia ficar mais feliz Tamo junto, não esqueça do like e vamos nessa pessoal, o vai e volta dentro de um público Meu Deus do céu velho, essa daqui vai ser... Velho já quebrou minha Fórmula 1 velho, minha Fórmula 1 já quebrou velho Mas o bom pessoal, de fazer um vai e volta dentro de um tubo, que a gente pode ir pelas laterais ó Do tubo, vou mostrar aqui pra vocês ó Ai 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 Calma lá galera, calma lá tropa, calma lá tropinha O pai tá online aqui hein, o pai tá online Ai Opa Opa Já manei o rodopio Ramp bug Esse daqui pessoal É o causador da... É o causador de... Da discórdia Ramp bug pessoal, ramp bug Nossa senhora velho Nossa, como que eu vou passar velho Vai Emendou pessoal, emendou Boa Olha pessoal, faça aí as apostas de vocês Longe de mim ficar em segundão Ainda mais o jogo que eu tô jogando aqui no Playstation 4 A gente tá invicto né pessoal, no Playstation 4 ainda Opa 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 Cê é louco velho, cê é louco A pressão minha pessoal O pai mandou a mitada aqui Bora, vamos lá pessoal, motinha Já pegou ramp bug Bate móvel Agora vamos de... Moto Troca Vamos de moto Nossa, já tem gente que o caminhão ponta de aço Vai ser muito complicado pessoal Não vai ter como passar do lado Do caminhão ponta de aço não velho Esse caminhão ponta de aço Ele vai ocupar todo o espaço Aqui desse vai e volta Play 5 pessoal Acho que eu falei Play 4 pra vocês né Play 5, Play 5, Play 5, Play 5 Também Victor, também Victor Todas as plataformas aí Tamo em Victor Olha aí A galera é suja hein 22 checkpoints Olá Marilene Ai Não Ah velho Não fica esse caminhão Bom que tem como esquivar por cima né galera Ó As vezes né Tem como você dar uma esquivada Nossa senhora velho Les apresento o caminhão explosivo Tem 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 Tem 15 bombas É o bicho esse caminhão aqui Rapaziada Passei Passei Passa em cima de todo mundo galera Já explodiu uma pessoa É bizarro velho Esse caminhão ali é muito forte Opa Ah Ah Ó vamos lá pessoal Não tem pra onde correr velho Você passa em cima de um Ó Você passa em cima de um Ramp Bug Dentro de um tubo desse Não tem pra onde você correr velho Não tem pra onde você ir Vum Passei Passei Olha Limousine pessoal 12 checkpoints de 22 E um sonho De ficar em segundo Digo na primeira posição Vai filhão Não 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 Ah Demorou muito pessoal Limousine Essa limousine aqui é uma tristeza Pessoal Uma tristeza Pensa na tristeza Depois se multiplica A tristeza Essa limousine velho Aqui ó Boa Hojezinho pessoal Olha o motor velho Olha o motor da limousine pessoal Ficou pra fora do capô velho Mano isso foi muito engraçado Tinha duas caminhonetes Eu tentei passar no meio dessas duas caminhonetes Mas era tarde demais Tarde demais mesmo Bora Acelera 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 Tô de bis Hein Tô de bis Aqui rapaziada Tô de bis Hoje sim Meu amigo O que esse caminhão Tá fazendo assim De ponta cabeça Pessoal Eu vou deixar esse caminhão Assim ó De ponta cabeça Ficou legal Ficou legal pessoal Ficou bem legal Esse caminhão Assim de ponta cabeça Vai É isso Pra aprender velho Ficar Ficar me rodando Desse jeitão Explode todo mundo aí Explode todo mundo Nossa Passei rápido hein pessoal Boa Deu pra passar aqui Super rápido Boa Já passei embaixo Do caminhão Tô na quarta posição Tô na quarta posição Merda Ficou só o esqueleto Nice 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 pessoal Ficou só o esqueleto Da minha Fórmula 1 Poxa velho Poxa rapaziada Na boa Eu queria muito Ficar Numa posição Melhor Mas já vi aqui Que vai ser bem difícil Ficar numa posição Melhor Eu pensei que Que ia ser mais Tumulto Esse vai e volta Porque a sala Tá lotada E tal Mas não Tá tranquilo A sala tá full Tem 16 pessoas Aqui jogando Mas tá suave Se passar embaixo Aqui Se passar embaixo Do meu caminhão Vai explodir Cadê a rapaziada Cadê Olha Boa Tô em nono Ah não Vai ter o repeteco Pessoal Vou fazer o repeteco Brabíssimo Porque Foi injusto Injustiça Injustiça Se vai e volta Que é injustiça Se vai e volta Opa Opa Boa Já tô vendo a linha De chegada Pô Tem muita gente Aqui perto Esse carrinho Aqui é muito bom Pessoal Sultã Era insulto Boa Será que o maluco Voou Ah não Até a linha de chegada É atral Aí rapaziada Ó Três Dois Um Partiu Tamo de volta E pessoal Vamos lá Vamos ver o que vai rolar Eu queria colocar Modo GTA Pra ser uma corrida explosiva Só que infelizmente Não tá disponível Modo GTA Só modo contato Então Sapeca Pessoal Vamos lá Mais uma volta Desse vai e volta Dentro do tubo Eu nunca tinha feito Se eu não me engano Vai e volta Dentro do tubo Então espero que vocês gostem Aí pessoal Velho Eu perdi a linha de chegada Antes Até a linha de chegada Foi troll Só vamos Pessoal Só vamos Só vamos Só vamos Só vamos Olha Olha como que ficou Minha Fórmula 1 Ficou só o esqueleto Só a capa do Batman Ficou só o esqueleto Pessoal Ficou só o esqueleto Pô Rapaziada Ficou só o esqueleto Anda Fio Pô Véi Só tudo doido Da cabeça Vai Eu fico em último De novo Véi Pô mano Vou chamar minha mãe Pra me ajudar aí Não dá Não dá mais Pra jogar Poxa Mela Queca Boa clã Passei Tô em décimo De novo Vamos ver o que vai rolar Aqui ó Eu bato até em ramp bug Nossa Só a rapaziada Voando Dentro do tubo Só a rapaziada Voando Dentro do tubo Opa Opa Boa Pessoal Eu voei Em cima Do ramp bug Só pra não Pra ele não me pegar Boa 22 checkpoints Eu gostei desse vai e volta Porque um vai e volta Que Não é muito longo Também Vai e volta Nice Top Olha Olha Acelera 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 Família Acelera Nossa Olha o Caos Olha o Caos Olha o Caos Show A vingança Nunca é plena Mata alma E envenena Já dizia o seu madruga Tava no pódio Tava no pódio Família Olha isso Todo mundo Tá junto Eu tava na terceira posição Todo mundo Pegou esse caminhão Explosivo Gente Ou seja Tá todo mundo Junto nessa batalha Aqui Olha o congestionamento Aqui ó Boa Acelera 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 Já passei dois Yes Ramp bug Ramp bug Explodisse esse maluco aqui Ah Perdi minha roda Perdi minha rodinha Tá de sacanagem Perdi minha roda Pessoal Eu perdi minha roda Eu tô sem roda Eu vou passar sem roda mesmo Que a gente ia ouvir da louca Pessoal Eu tô sem a minha roda Olha isso Mitei 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 Nossa senhora O maluco Chegou capotando Essa aqui foi bonita Mano Essa cena aqui foi linda Olha o que acontece Comigo pessoal A gente capota Limusine Tô em décimo E tá todo mundo junto Já é Já é Eu vou esperar Não Perdeu a roda Tô falando Tô falando pessoal Perdeu a roda Da limusine Não Ah véi Eu só perco a minha roda Olha o estado Da minha limusine Não é possível pessoal Eu pensei que antes Eu tive um desempenho ruim Mas antes Eu tive um desempenho ótimo pessoal Nesse reperteco A gente tá fazendo um desempenho péssimo Boa Ramp bug Boa Vamos causar aqui Pessoal Vamos causar aqui Vamos fazer Vamos fazer esse Essa rapaziada Que tá com o caminhão Levantado Dentro desse tubo aqui Pra ver se a gente Ganha algumas posições Boa Boa Vamos que vamos Vamos que vamos Rapaziada Vamos que vamos Vamos que vamos Rapaziada Vamos que vamos Usando aqui o boost Nona colocação Oitava colocação Nossa Agora eu passei muito rápido Nossa senhora Pessoal Olha isso Eu tô de ré Velho Eu tô de ré Velho Boa Passei Importante que conseguimos passar Ninguém terminou ainda Tá todo mundo Muito junto Pessoal Esse daqui é o vigésimo Checkpoint Só tem mais dois E agora é que o primeiro Colocado foi terminar Pô Vamos 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 pegar o pódio Bora lá Pessoal Tô vendo a linha de chegada Tem um checkpoint lá Antes da gente pegar a linha de chegada Que eu não tinha nem visto Bora Sexto Opa Pega o checkpoint Opa Vou chegar em sexto É bom Bom pessoal Nice Sexta posição Daquele jeito Mano Foi um vai e volta Bem rápido Hoje dentro desse tubo Eu pensei que ia ser Que ia ser mais tenso De passar Mas foi de boa Até Esse final aqui A gente fez bem rápido Passando ali pelo lado Do tubo Foi show de bola Então quem gostou Desse vai e volta E quer mais aqui no canal Não se esqueça De deixar o joinha De clicar no botãozinho Vermelho aqui embaixo E tamo junto pessoal Um abração aqui do Mano Lipão Até a próxima e fui Tchau Tchau Tchau